O mundo lindo e maravilhoso que você imagina não existe, cara. O governo Bolsonaro é o governo que mais entrega emendas parlamentares da história. Sim. E também ele é o governo que menos aprova projetos na história. Ou seja, você não acha que o Bolsonaro acabou com o toma lá, dá cá, inventou o toma lá, toma lá? Acho que não. Fala pessoal, Guto Zacarias mais uma vez e eu estou de volta à Avenida Paulista. Eu já testei 100 reais, 200 reais, 500 reais e dessa vez mil reais pra quem me convencia a votar no Jair Bolsonaro. Será que alguém sentou nessa cadeira e levou um pique de mil reais pra casa? Acompanha aí na gravação. Fala pessoal, estou aqui com o... Garçom Reaça. Garçom Reaça e o Garçom Reaça tem uma tatuagem no Bolsonaro, mostra aí, dá uma levantadinha. Eu sou o Garçom Reacionário, bolsonarista, garçom e acima de tudo, um patriota. Você se autodemina conservador. Sim, eu sou conservador. Você acha que faz parte do conservadorismo você ter um fanatismo político ao ponto de tatuar a cara de um cara? Porque eu também acho conservador, eu acho que não é assim que funciona não, mano. Eu acho que assim, quando eu exerci e fiz essa tatuagem do presidente, eu fiz para deixar para que gerações futuras, lembre-se que tivemos o presidente mais importante da história deste país, depois de Enéas Ferreira Carneiro, claro. Claro. Tem políticos de estimação, tem fanatismo político, a gente não tem que mudar isso? Olha, nós temos que mudar, sim, mas não começa pelo nosso presidente da república, começa pelo congresso nacional. Bolsonaro então seria o cara, ele é o cara e ele só não é o cara porque o congresso não deixa. Sim, isso mesmo. Qual medida o Bolsonaro mandou para o congresso que o congresso recusou? Foram muitas medidas que o congresso recusou por birra. Uma das medidas que o presidente Jair Bolsonaro mandou foi sobre a questão das PECs dos orçamentos. O que é a PEC dos orçamentos? É um projeto de emenda à constituição que lança orçamento para estados e municípios. O presidente Bolsonaro na atribuição... Isso já existe, né? Sim, não sim. É um pacto federativo. Mas o que acontece? O presidente, ele mandou essa PEC para o congresso nacional que foi barrada. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que uma eu vou tomar da minha vida? Fala outra. A ferrogrão, vamos dar um exemplo da ferrogrão. Quanto tempo a ferrogrão ficou para ser construída? O presidente enviando dinheiro, o presidente colocando orçamento e os deputados e todo o congresso nacional barrando a ferrogrão. Mas depois foi aprovado? A ferrogrão, depois de muitas medidas provisórias, o presidente Bolsonaro foi lá, através do ministro Tarcísio de Freitas e construiu a ferrogrão. Então o congresso deixou? O congresso não deixou. Por que que nós teremos um congresso nacional? Não, a ferrogrão foi construída ou não? Sim, ela foi construída. O congresso não deixou e ela foi, mano? Porque o congresso barrou. Um adiamento do congresso nacional. Tem que prestar atenção? O presidente briga ou ele reage? Briga. Ele reage? Ele reage? Mas é o STF briga ou ele reage? O STF briga. Porque ele é comprado por um motivo bem simples. Ali, meu caro, você pagou, levou. É isso que acontece. Sim. É isso que acontece. E aí o Bolsonaro, então, seria o cara que ele tá sendo preterido pelo STF. O STF tá atacando o Bolsonaro. Em resumo é isso. O STF ataca quem paga ele. E quem tá pagando o STF? Bom, daí eu não sei. A medida que veio na contramão da economia, que fechou o restaurante de buffet, do qual eu atuo como garçom. Muitos restaurantes no estado de São Paulo foram fechados. O que você tem a dizer disso? Eu tenho a dizer que isso, na realidade, foi feito pelo presidente Bolsonaro, cara. Foi uma portaria do Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal, que autorizou esse tipo de medida restritiva. O Congresso Nacional só votou sim. Mas quem mandou foi o Ministério da Saúde, o governo federal. Sim, na questão do Ministério da Saúde, vamos dar um exemplo claro. Você ficou um tempinho aí criticando uma medida do Bolsonaro. Eu falei, pô, beleza. Quem fez essa portaria foi o governo federal. O Bolsonaro, ele não é a... A madre Tereza de Calcutá. Ele não é, não existe isso. Não existe. Mas ele tá quase lá ou ele tá bem longe? Não, tá bem longe. É essa que é a diferença. É que nem eu e você. Todo mundo já fez uma coisa errada na vida, todo mundo já fez uma sacanagem, todo mundo já errou. Eu nunca selecionei nenhuma medida do PSOL, não. Bicho, você tem que jogar e tem que dançar conforme a música. Mas porque ele queria jogar com o PSOL, o PSOL ia dar o quê pro Bolsonaro em troca? Não, e quem disse que ele joga com o PSOL, meu caro? Não, então, você que falou que tem que jogar com o PSOL. Não, você tem que jogar conforme a música. Existe outra forma de governança ou é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Ou você é um ditador, ou você tem que trabalhar junto com o Congresso, não tem como. Ah, você pode vetar alguns pedaços de uma lei. Inclusive, ele vetou alguns pedaços dessa lei. Não, pode, mas cara... Só que ele escolheu o sancionado do PSOL. Não dá pra pegar uma vírgula, um pelinho, que ele errou, por exemplo, ou se ele tava certo, ele queria massacrar ele por causa disso. Não, não é só por causa disso. Entendeu? Ele compactua com o crime, que é coisa pesada? Não. Eu acho que quando ele sancionou os dias de garantia, ele tá compactuando com o crime, sim. Ah, bom, tudo bem. Nessa parte específica. Tá, então tá bom. Por que que os deputados estaduais, principalmente o Arthur Dorvaldo, seu mandato, Dorvaldo, não foi incisivo, na questão quando o governador de São Paulo fez aquelas medidas desastrosas de fechar a economia, acabar com os empregos e ferrar com mais de 150 restaurantes no estado de São Paulo? Bom, posso responder a pergunta? Sim. O Arthur Duval, ele não só foi incisivo, como o Arthur Duval fez os discursos mais... com mais utilizações da história da Assembleia contra o governador. Os, vários discursos. Além disso, o Arthur foi o deputado estadual que menos recebeu emenda, ou seja, o deputado estadual mais ojado pelo Dória. Quer mais? O que ele poderia ter feito mais? Indo bater na casa do Dória? Ele não tá... Dez mil coisas, você pega três pelinhos. Você quer o quê? Falar uma coisa, uma medida, assim, um projeto de lei do Bolsonaro contra o crime. Tirando o pacote anticrime. Olha, a apreensão de drogas aumentou absurdamente. Por quê? Não é um projeto de lei. Se é a Polícia Federal, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tá, mas então ele não fez nenhum projeto de lei. Não, eu compro aqui, tu, ó. Cara, ele é presidente, cara. Quem faz os projetos de lei é a Câmara. E outra coisa... Não, não, ele pode mandar projetos de lei. Como ele mandou a reforma da Previdência, o pacote anticrime, a reforma de iniciativa, a tributária... Então, só que é o seguinte, chegou ali, chegou ali na Câmara, tem... Como chama aquele gordinho que tava lá, aquele... Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Sabe quem apoiou o Rodrigo Maia pra presidência da Câmara? Ele não tinha outra alternativa, meu caro. Ou era o Rodrigo Maia, ou era um outro... Ali, você tem que entender o seguinte, o mundo lindo, maravilhoso que você imagina não existe, cara. Depois teve outro presidente que é o Arthur Lira. O Arthur Lira é bolsonarista. Ele, ele, agora ele é, ele não era. Ele não é bolsonarista, ele só vai na convenção do Bolsonaro com o Bolsonaro em 2022. Ele, ele é um cara, é um cara, igual ao PMDB, que joga conforme tá, entendeu? PMDB. Eu também acho, ele não é bolsonarista, ele quer tá lá, porque ele quer mamar no governo. E o Bolsonaro tá deixando. Então, então, veja bem. Então ele deveria tá apoiando coisas do Bolsonaro? Não, veja bem. Essas duas coisas se fazem, ou eu sou um ditador, ou eu ajo de acordo com as regras do jogo. É simples assim, simples assim, entendeu? O que o ditador faz? Cata esse monte de ladrão. Renan Calheira, esses caras. Costa Neto, parala, barala. Cata tudo. Metralha esses caras, que nem o cara de Cuba fez lá. Sim, sim. Entendeu? E aí, o cara que tá saindo do jogo, ele vai governar com esses caras. Ele pega gente boa, pessoas boas que nem você, assim. Bota lá, vamos trabalhar pro povo. Entendeu? Só que não. Só que não. Esses caras eram pra tá preso. Por que não tão preso? Porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Corte Rápido. Olha. O que que aconteceu nessa operação? Olha, tem muita coisa que falam do Bolsonaro que não é culpa dele, ele acabou com a Lava Jato. Não, ele falou. Ele falou. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção. E esses caras continuam soltos. Esses caras são corruptos. Por que a polícia não vai lá, não investiga, não prende? Porque acabou a Lava Jato. O Bolsonaro ia colocar um amigo da família Bolsonaro na Polícia Federal. Qual o problema? Ele não vai investigar os Bolsonaros. É de confiança. Como é que... Tá bom, não vai investigar o pessoal do Bolsonaro. Você acha que já não investigam dia e noite? Sim. Você acha que esse negócio aí, esse negócio da Folha de São Paulo, de falar que o clã Bolsonaro comprou 50 imóveis? Você não acha que aquilo é uma cachorrada? Você acha que isso é jornalismo? Não, não. Mas qual o problema? O que? Da matéria. O cara é casado com a esposa dele, que já foi separado, e o cara tem uma imobiliária. Sim. Pegaram esse cara. Mas é exatamente... O que esse cara tem a ver com o Bolsonaro? Isso é exatamente o conceito de um esquema de laranja. Você coloca outra pessoa, você vai colocar no seu negócio. Não, tudo bem. É exatamente a definição do esquema de laranja. Tá, mas quem disse que o Bolsonaro tá fazendo isso? Tá comprovado, com os extratos bancários. As casas depois foram passadas pros novos do Bolsonaro, e esse pagamento que esse João deu... Cara, se isso fosse verdade, isso ia ter explodido. Porque, meu... Você acabou de falar da matéria? Não, falei. Mas essa matéria não deu em nada, ninguém fala mais nada dela. O Carlos Bolsonaro, ele, aos 20 anos de idade, ele comprou uma casa de 400 mil reais em dinheiro vivo, 20 anos de idade, sem nunca ter trabalhado. O que você acha disso? Eu não sei dessa história, desculpa, mas não sei. Eu tô te falando dela, tá na matéria. Eu preciso investigar. Não, mas quem te acha? Não, eu preciso investigar. Você acha que alguém de 20 anos vai sair comprar uma casa em dinheiro vivo? Não sei. Não sei. Não sei. Você ou deixa tudo aberto e sofre com os danos de economia e de vida, ou faz algumas restrições. E aí você pode até ter um dano na economia momentâneo, mas você vai diminuir na questão das vidas. E passado esse quadro pandêmico, esse crescimento econômico, ele acaba voltando de frente das vidas que não voltam. Por exemplo, os países que fizeram essas decisões, por exemplo, o caso da Suécia, que vários bolsonaristas citam. A Suécia, ela teve uma questão de retomada econômica e de vida melhor que o Brasil, de fato. Mas se nós pegarmos os países no entorno da Suécia, eles tiveram menos mortes e mais retomada econômica. menos desemprego, menos inflação e mais crescimento econômico. Olha, quando o governador, assim, não querendo cortar você, quando o governador de São Paulo falou, desculpa, o governador de São Paulo falou, fechem tudo, protejam vidas, fiquem em casa, que a economia a gente vê depois. Ele falou essa frase, o desastre, sim, o desastre foi monumental. Eu não lembro dele falando isso, não. Ele falou que, para ficar, não, ele falou, fiquem em casa, fechem tudo, que a economia a gente vê depois. O desastre que o João Dória fez hoje foi catastrófico para todo mundo. Só lembrando que eu sou oposição ao governo de João Dórias. Você está falando de um governo que eu não defendo. Não, sim. Agora vamos para o quesito do presidente. Eu lhe convenceria a votar no presidente Jair Messias Bolsonaro. Convenceria? Por duas questões. Quase. O Bolsonaro é o único presidente que, dentre todos, não tem nenhuma rusga ou nenhum rabo preso com o STF. Tem sim. Não tem nenhuma rusga, nenhuma presa com o Congresso Nacional. Tem sim. Ele foi um presidente que, ele foi engessado pelo Congresso e pelo STF. Mesmo você não conseguindo falar nenhuma medida que o Congresso Nacional barrou do Bolsonaro. A gente passou disso. Mas vamos lá. O governo do Bolsonaro, ele é o governo que mais entrega emendas parlamentares da história. Sim. E também ele é o governo que menos aprova projetos na história. Ou seja, você não acha que o Bolsonaro acabou com o toma lá, dá cá, inventou o toma lá, toma lá? Acho que não. Então, veja bem. Os políticos que pintavam e bordavam, que tinham cargos, que tinham cargos na Petrobras. A gente não entende. Que tinha... Tá bom. O Bolsonaro deu 150 bilhões de reais em cargos para o Centrão. 150 bilhões. Então, teve que dar, né? Teve que, senão ele não passava um projeto lá só se pediu. Ah, então ele deu. Teve que dar. Teve que ceder. O que o Bolsonaro, ele conseguiu de projetos aprovados depois do acordo com o Centrão. Ele teve que ceder. O que ele ganhou em troca? Não. O Centrão, ele é uma... Eles são, assim... A maioria. Eles fazem base de governo, tanto de um como de outro. Sim, mas agora fazem do Bolsonaro. Sim, fazem do Bolsonaro. O que o Bolsonaro aprovou tendo essa base? Foram muitos projetos. Por exemplo, o Auxílio Brasil. Foi um importante rumo para a economia nacional brasileira. Também acho. Mas não teria sido aprovado se o Bolsonaro tivesse feito acordo com o Centrão. Eles queriam engessar o Auxílio Brasil, eles queriam engessar... É o contrário. O Bolsonaro mandou, o Ministro da Economia, o Ministério da Economia, que é a Goberna Federal, o Paulo Guedes, ele mandou um Auxílio Brasil de 200 reais. O Rodrigo Maia, o Congresso Nacional, aumentou para 600. Então, isso não é engessar, né? Na verdade, a 600 foi uma PEC individual do Presidente da República. Não foi? Foi uma PEC. O Congresso Nacional aumentou o valor... O que o Ministério da Economia enviou foi 200 reais. Essa foi a PEC enviada. O Congresso Nacional aumentou para 600. Isso é engessar? Não é, né? Qual projeto foi aprovado depois que ele criou essa base sólida? Terceira vez que eu pergunto. O projeto que foi aprovado pelo Presidente Jair Bolsonaro foi a regulamentação do SUS com a proteção da mulher. Agora, vou falar com você. Então, você que usa SUS, saiba disso. Você só usa SUS porque o Bolsonaro fez um acordo com o Centrão. E outra, a violência é da mulher. Vamos dar um exemplo. Nunca um governo defendeu tanto a mulher quanto no governo Bolsonaro. Vocês são uns caras calaboucas. Vocês são um canalha. Advogando em casa própria. Fica aqui, André. Bom dia a todos. Menos para a primeira-dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Como ela falava muito alto comigo em casa, eu falei, tu vai aprender a livrar. Ele aprendeu a livrar. Pix só existe por conta do Bolsonaro. Mentira. Mas tudo bem. Pix é do governo Temer. Tá. Inclusive, o próprio Bolsonaro falou isso. Uma vez ele foi entrevistado no cercadinho, perguntaram dele do Pix e ele mandou a seguinte aspa. O que é Pix? Pix é do governo Temer. Tá, beleza. Mas a moral da história, os banqueiros já não mandam mais. Os banqueiros gostam do Lula? Não, eles não gostam do Lula. Sabe quem que eles gostam? Amoedo, Dória e Luciano Huck. Esses caras são empregados do sistema financeiro. São empregados do Itaú. Entendeu? Bom, banqueiro. Também não consegue mais fazer o que queria. Daí você tem as mídias. Rede Globo. Tem Rabo Preso. Por quê? Na época do Mensalão, Marcos Valério. Valdemar Costaneta. Ele estava no Mensalão também, né? Vamos só lembrar. Meu caro, eu concordo com você plenamente. O cara é bandido. Roberto Jefferson. O cara... Roberto Jefferson. Ah, mas no Mensalão. Ele não recebia. Ele tanto que ele... Por que que ele... Ó, veja bem. Eu não sei se ele recebia. Só que eu tô me contando. Se ele recebia... Ele confessou. Ele confessou. Ele confessou que ele recebia. China quer o Brasil pra ela. Por quê? Por quê? Lá é um bilhão e poucos... Milhões de pessoas. Precisam comer. Onde vai vir a comida? Daqui a 50 anos. Os caras tão olhando daqui a 50 anos, bicho. O que o Bolsonaro fez pra combater o avanço da China no Brasil? Ele tenta. Ele tenta coibir. Tenta como? Fala uma medida que ele tentou. Olha, eu não sei nem... Eu não sei te falar a medida. Eu não sei, cara. Eu concordo com o que você tá falando. Combate a China. Não, pra você falar de futebol comigo. Combate a político. Eu concordo. É que o que eu acho é que o Bolsonaro não tá fazendo isso. Esse é meu ponto. Você entendeu? Pelo menos ele tá falando que vai fazer. Eu tô fazendo isso. É falar. O Lula também falou que ele é honesto. Tá bom. O Lula nós nem vamos falar. Porque o Lula... Não, o que eu tô dizendo é que políticos podem mentir. Todos os crimes que uma pessoa pode cometer na face da terra, o Lula cometeu. E ele fala que é inocente em todos. Tá, então. Então a ação não é mais importante que a fala. Daí a questão é o seguinte. Daí a questão é o seguinte. É uma questão de se acreditar ou não. Eu não acredito no Lula. No Bolsonaro eu acredito. Não houve nenhuma comprovação de corrupção no governo Bolsonaro. Teve várias na realidade, né? Não, não, não. Não teve nenhuma. Teve várias. O Ministério da Educação do Sr. Milton Leio, do Sr. Milton Ribeiro, foi uma coisa assim fora. Foi um... Você pedir propina dentro de Bíblia em barra de ouro não é a corrupção? Foi uma atitude, vamos dizer assim... Corrupta. Que fugiu do caminho. Fugiu. Fugiu do caminho. Fugiu. 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 Obrigado.